Pessoal, então é o seguinte, já testamos lá no iPhone, vocês já viram que funcionou, beleza, né? Lá no iPhone tá atinindo aqui já o seu funcionamento, conforme vocês viram antes aqui. E aí, o que nós vamos fazer agora? Isso aqui, bom, já viu lá no iPhone. Ah, vamos acessar então aqui o Tim Weaver pra testar isso aqui então, no... Ah, deixa eu executar ele aqui. Eu vou executar então aqui esse Tim Weaver aqui. Aí, ok. Vamos testar aqui agora. Pessoal, no teu Android, conforme eu já ensinei nos outros cursos, tu instala o Tim Weaver, né? E aí a gente vai fazer a conexão aqui com ele. Lá no celular ele vai pedir permissão, você acessa, confirma e estamos agora já conectados com ele, tá ok? Beleza, já estou então aqui com ele. Esse aqui é um aplicativozinho que eu fiz aqui pro Rank, tá? Então tá, beleza pura. Deixa eu só maximizar aqui. Ok, então agora o que nós vamos fazer? Vamos testar esse cara aqui. Eu vou ligar o cabo dele no notebook. Liguei aqui do Android. Aqui no celular ele pede confirmação, dou um ok, certo? Agora aqui no Android, no Android aqui, vamos botar o direito aqui, atualizar aqui, deverá aparecer já esse carinha, tá ok? Tá aqui ele. Então agora a gente já vai testar isso aqui também no Android. Tá certo, pessoal? Então eu vejo que é tudo fácil. Eu vou dizer pra vocês que eu já trabalhei com a ferramenta lá com o Eclipse do Android, trabalhei com o J2.me, com o Java, já trabalhei com o App Inventor, já trabalhei com o InDev Mobile e estou trabalhando agora com o Delphi. E vou dizer pra vocês, ó, o Delphi está matando a pau. Realmente o mais fácil de tudo pra criar aplicativos está sendo com o Delphi, né? Sem contar essa questão de você gerar tanto pra um quanto pra outro de uma forma muito simples. Então é isso aqui mesmo, vamos só aguardar então que ele enviar aqui e depois a gente vai continuar. É claro, pessoal, que depois tem toda a questão da chave, lá pra você publicar no App Store, não é bem assim, tem algumas coisas a mais que a gente vai ter que fazer, tá ok? Mas vamos aguardar aqui, tá certo? Bom pessoal, vejo que deu um erro aqui, fazia tempo que não dava erro com relação a Android. Vamos ver que erro que deu aqui com relação a certificado. Deixa eu ver aqui, talvez seja com relação a espaço, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele está falando aqui com relação a assinatura, certificado. Deixa eu ver como é que está aqui. Bom, ele está como desenvolvedor aqui, certo? Não está como Application Store. Então vamos ir aqui em Tools, Options, certo? Então vamos pegar aqui Android aqui. Ah, veja só pessoal, vejo que aqui ele está Application Store aqui, Application Desenvolvedor aqui. Ah, sim, aqui na verdade ele estava como Application... Application... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu testar aqui como desenvolvedor que esse cara aqui não precisa. Vamos testar aqui ele agora pra ver se vai dar certo. Aquela questão do certificado, vamos deixar então pra depois, tá? Quando a gente for realmente fazer a publicação lá no Google Play. Bom, aqui novamente, o Eero, aqui então, aqui Eero com Failure Média, parece que é com relação... Deixa eu ver aqui... Onde é que está aqui? Esse cara aqui que é o Eero. Ó, vejo que o Eero que deu é esse cara aqui. Ah, tá, eu não tinha lido antes, então agora o Eero que deu. Eu agora já não leu mais se antes também tinha dado o Eero de certificado ou não. Mas enfim, o Eero que eu li agora foi do... Esse cara aqui é quando você não tem mais espaço no teu celular, tá certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, vou excluir um monte de aplicativozinhos que tem dentro dele. Inclusive, esse cara aqui, vou excluir um monte de coisas que tem dentro dele. E aí depois eu volto aqui para testar de novo, tá ok? Eu vou fazer essa exclusão e já volto. Bom pessoal, apaguei um monte de coisinhas aqui no celular. Vamos novamente executar ele aqui, tá ok? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E finalmente ele terminou aqui. Vejo que era só o espaço, na verdade era só o espaço mesmo. Opa, era só o espaço mesmo. Vamos acessar aqui o celular. Ah, vejo que estou aqui no Android. Vejo que se a gente... Aqui ó, deixa eu voltar aqui. Estou aqui com o Android aberto, certo? E a gente pode estar navegando aqui, então, aqui. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Está meio lento aqui, acho que está meio sobrecarregado demais. Aqui ó, anotações, eu estou vendo aqui ó. Anotações, vamos clicar nele. Está aqui o anotações, perfeito. Exatamente como a gente fez lá no iOS. Então vamos testar aqui, vamos dar o mais aqui. A gente pôs já... Opa! Hum, o Android não suporta esse camarada. Pessoal, olha só o erro que deu. Deu um erro aqui, de bloco, dizendo que o Android não suporta esse input dialog. Muito bom que aconteceu isso aqui. Veja pessoal, que se você for lá para o Mac, veja que já estou aqui no Mac ó. Já estou aqui no Mac, deixa eu adicionar aqui no Mac, no meu celular aqui. Vou abrir anotações aqui no seu bar. Deixa eu só ativar ele aqui. O IR aqui para vocês poderem ver, para vocês poderem acompanhar. Só um pouquinho pessoal. IR aqui, ok. Beleza. Já estão vendo? Não, vocês ainda não estão vendo, peraí. Deixa eu fazer isso aqui novamente, peraí. Eu peguei meu celular. Ok. Macbook. Ok. Agora sim. Agora ele ativou. Então, eu vejo que eu só aqui, estou com o celular aqui, vejo que aqui, dei um mais aqui, funcionou, beleza, ok. Ou seja, pessoal, no iPhone está funcionando, beleza. O iPhone que é para ser o mais problemático sempre, né, mas está funcionando, que beleza. Já no Mac, já no Android não funcionou. Então, veja que eu estou aqui, deixa eu ir para o Android. No Android já, já deu zebra aqui. Vamos para o Android dar o mais aqui, ele deu um erro. Ok. Então, o que a gente vai ter que fazer? Por isso que é sempre bom a gente testar os aparelhos antes de enviar para o Google Play e tudo mais. Se você testou no Windows, funcionou, testou no iPhone, funcionou, eu não vou nem testar no Android o que está funcionando. Não é bem assim. Então, onde é que está o erro? O erro, não que seja um erro, mas, na verdade, ele não comporta, vou dar um F2 aqui. Se fosse um aplicativo somente para iPhone, já estaria pronto. Mas, o que aconteceu? Esse, o Android não comporta esse camarada aqui. Então, eu vou ter que fazer uma outra programação para abrir uma caixa aqui para a gente poder testar ele no iOS. Aliás, no Android. Claro, obviamente, testar também no iOS, lá no iPhone, no iPad, para ver se você funciona tudo para depois a gente fazer a publicação. Ok? Um abraço, até mais e tchau.